Senhor Rose, Senhor Rose, Senhor Rose Eu sou o Maikin da Zona Sul, eu não vou falar besteira Agora eu quero ouvir o grisinho das solteiras Vai com ele jeitinho, sai do moleque O que que eu posso fazer se ela foi mais beleza? O que que eu posso fazer se ela me deu moral? O que que eu posso fazer se ela foi mais bambambã? Te larguei, otária, pra ficar com a tua irmã Vai, te larguei, otária Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse Eu te larguei, otária, pra ficar com a tua irmã Vai, te larguei, otária, pra ficar com a tua Eu te larguei, sabe como é que tudo acontecia? Dançando ela representava, descia e subia, subia e descia Beijei ela na tua casa, na tua avó e na tua tia O que que eu posso fazer se ela foi mais bambambã? Te larguei, otária, pra ficar com a tua irmã Vai, te larguei, otária, pra ficar com a tua irmã Vai, te larguei, otária Eu disse, tirar quem otária, pra ficar com a tua irmã E ele tá gargalhada quando eu olho o seu bumbum Vai, vim pro meu Lulu Vim, vim pro meu Lulu E ele tá gargalhada quando eu olho o seu bumbum Ai, eu vou ter que falar Ai, eu vou ter que falar Dizia, o de noite, o negócio é beijar Ai, eu vou ter que falar Ai, eu vou ter que falar Dizia, o de noite, o negócio é beijar Tô brincando por aqui Sem neurose, sem calor Quem gostou da minha palhinha Dá um grito, por favor Bem, Deus Olha só, olha só Eu não dou ideia por atraso Só dou ideia reta Se tudo der certo Hoje vai na terra Se tudo der certo Hoje vai na terra Vai, 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 vai Hoje vai, 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 vai Hoje vai, hein Vai, 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 vai Nossa Só gostosa, só cheirosa Inteligente de mente aberta Se tudo der certo Hoje vai na terra Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vem Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, Aline, Iasmine, Jaqueline, Stefano e Francine Paula, vem, a Maura, Vanessa, Andressa, Karina, Marina, Sabrina, Regina, Vera, vem, a Elza, vem, a Thelma, Vânia, Tânia, Ana, Adriana, Fernanda, Elisângela, Pô, vem todo mundo Ela foi tirado Ela foi tirado Ela foi tirado Ela foi tirado E Andressa, Hermana, Velh. Que que é isso? Que que é isso? Se o mágico faz mágica MC Suzy faz feitiço Que que é isso? Que que é isso? Se o mágico faz mágica Feiticeira faz feitiço Que que é isso? Que que é isso? Ou feiticeira O que tem pra me dizer? Vou fazer teu boneco desaparecer Olha só, mulherada O que ele tá dizendo? Faz a mágica que eu faço Olha, o meu boneco cresce No feitiço que eu faço O boneco desaparece Que que é isso? Feiticeira É magia ou é voodoo? Vai ficar enfeitiçado Quando eu empinar o bumbum Vai ficar enfeitiçado Quando eu empinar o bumbum Tem feiticeira aí presente? Que que é isso? A torcida do Flamengo Abre a boca e dá o vinho Feiticeira faz feitiço Que que é isso? Que que é isso? Se o mágico faz mágica Feiticeira faz feitiço Que que é isso? Que que é isso? Ou feiticeira O que tem pra me dizer? Vou fazer teu boneco desaparecer Olha só, mulherada O que ele tá dizendo? Faz a mágica que eu faço Olha, o meu boneco cresce Do feitiço que eu faço O boneco desaparece Que que é isso? Feiticeira É magia ou é voodoo? Vai ficar enfeitiçado Quando eu empinar o bumbum Vai ficar enfeitiçado Quando eu empinar o bumbum Tô mulherada Tem que se ver Aquece a danadinha Relaxa a danadinha Aquece a danadinha Vai, agora quica Aquece a danadinha Relaxa a danadinha Aquece a danadinha Vai, agora quica Fica danadinha Vai, fica danadinha Vai, fica danadinha Vai, eu sou o teu fã Fica danadinha, vai, eu sou o teu fã Fica danadinha, vai, eu sou o teu fã, olha só Na, 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 intimidade Eu tiro tua blusinha, ajeito teu sutiã De sainha, curtinha, com shortinho por baixo Tu tá suadinha e eu tô instigado Eu te dou um beijinho pra ver como é que tá Dou uma olhadinha só pra tu relaxar Começa e você pede, eu paro e você chora Aumenta a pressão e tu grita na hora Eu te boto de lado, tu fica maluquinha Pra começar gostoso, você é danadinha Aquece a danadinha, relaxa a danadinha Aquece a danadinha, vai, azul não, tá ligado Se ligar na vida É sim, mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá preto, tu tá presa Vai! Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá preto, tu tá presa E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar, tem o direito de quicar Tem o direito de sentar, de te quicar, te rebolar Tu tem o direito de sentar, tem o direito de quicar Tem o direito de sentar, de te quicar, te rebolar Você também tem o direito de ficar caladinha Ficar caladinha, ficar, ficar caladinha Ficar, ficar caladinha, caladinha, caladinha Fica, fica caladinho E agora desce, filho Desce aí novinho Desce aí novinho Bota novinho, bota novinho Vai! Desce aí novinho Desce aí novinho Bota novinho, bota novinho Vai! Vai! É o tigrão, tá ligado? Vai! 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 Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu porquê? Porque hoje tu tá presa Tu tá preto, tu tá presa Vai! Mãos para o alto, novinha Mãos para o... Joga o braço aí, bota! Porquê? Porque hoje tu tá preto Tu tá preto, tu tá presa E agora eu vou falar dos seus direitos, filha Tu tem o direito de sentar Tem o direito de quicar Tem o direito de sentar De quica, de rebolar Tu tem o direito de sentar Tem o direito de quicar Tem o direito de sentar De quica, de rebolar Você também tem o direito Fica aqui Fica caladinho Fica, fica caladinho Fica, fica caladinho Caladinho, caladinho Fica caladinho, fica, fica caladinho Fica, fica caladinho, caladinho, caladinho